Olá desenvolvedores, aqui é o papai mei aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui da série do Moon Patrol, né? A gente está desenvolvendo, já está avançando legal, já tem bastante coisa boa para vocês aprenderem aqui. Ressaltando o que eu sempre digo nos vídeos, eu não estou ensinando a fazer o Moon Patrol, eu estou usando o Moon Patrol para ensinar técnicas que vocês podem usar nos jogos de vocês, lembre-se disso, tá? E o ideal é a gente aprender para depois a gente poder criar nossas próprias técnicas. Então o jogo está desse jeito, né? A gente tem o carrinho se movimentando, a gente pode saltar com a seta, ir para a esquerda e para a direita. A gente já fez o chão infinito, as montanhas infinitas, né? E hoje a gente vai fazer o estilo laser, ok? A gente aprender mais um recurso interessante que é instanciar objetos e colocá-los em cena, tá? Antes disso eu quero fazer dois ajustezinhos rápidos. Aqui ó, vamos dar uma diminuidinha aqui ó, que está muito desfocado, deixa só um pouquinho, só bem suavezinho, para dar aquela sensação, mas não ficar muito estranho, tá vendo? Eu vou acertar assim, para dar aquela sensação de desfoque, mas não ficar aparecendo muito desfocado, tá vendo? Só levemente, ok? E a gente vai vir aqui no Directional Light, vamos chamar esse aqui de sol, que é o nosso solzinho, né? E aqui no Shadow eu vou colocar aqui, Enable, ok? Para ele fazer sombras, ó, para ver que ele criou aqui, eu vou desabilitar, olha a montanha sem sombra, a montanha com as sombras, né? E o carrinho agora, ele também tem sombra, então se eu solto com ele, a gente tem a sombrinha ali ó, a sombra é legal para dar uma sensação de altura, ok? Bem simplesinho, né? A gente fez aqui os ajustes só do desfoque, para não ficar muito forte e colocou a sombrinha, mesmo porque a gente vai aprender mais umas coisas sobre sombra também, é bom conhecer. Vamos lá, a gente vai primeiro, vamos construir o laser. Então no jogo ele atira lasers para cima e mísseis para frente. Então a gente vai fazer e a regra importante é o seguinte, ele vai atirar o laser, ele só pode ter três lasers na tela de cada vez, eu não posso disparar lasers infinitos, tá? Essa regra nos jogos antigos eram colocados justamente porque senão o cara ficava spamando o botão, se o cara fosse rápido no botão ele criava uma parede de tiro e detornava todos os inimigos. Então com uma limitação da quantidade de tiros simultâneos fazia com que o jogador tivesse que atirar com consciência, ok? Aqui nas cenas, vou clicar com o botão direito, create new scene, aqui vai ser do tipo área 3D, geralmente a gente usa esses aqui para objetos que vão bater, inimigos, lasers, etc. Vamos chamar esse aqui de laser e vamos criar. O legal de fazer desse jeito por aqui, aqui ele vai criar para mim, já colocou aqui e já salvou, que legal. Vou pegar aqui agora que a gente tem o laser e vou adicionar a primeira coisa a cara do laser, vamos adicionar aqui do tipo mesh instance, ok? Então a gente consegue fazer objetos 3D sem precisar de um modelador, tá vendo? Dá até para fazer um jogo inteiro só usando esses mesh aqui. Vamos dar uma acertadinha nele aqui, vamos deixar ele mais fino, um pouquinho menor, ok? E aí vocês veem como que vocês querem aqui, tá? Vamos adicionar agora aqui, vamos só colocar isso aqui, chama de mesh, ou em português, smile, e vamos adicionar um outro que é um collision shape, que a gente já tem na lista porque a gente já usou no jogo, né? Vamos chamar isso aqui de shape, e vamos adicionar a mesma coisa aqui, um capsule, ok? Aí a gente vem aqui e dá uma acertada para combinar com o outro lá, não precisa ficar 100%, tá, gente? É uma área que a gente vai usar para colisão. Outra coisa importante, ó, salvando, outra coisa importante, aqui no laser a gente tem aqui a colisão, tá vendo? Quem ele é? Enquanto a gente só tem aqui míssel. Então vamos vir aqui em projeto, configurações de projeto, vamos lá embaixo, em física 3D, e vamos criar a camada laser. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou dizer que ele é um laser, não é um player, e ele bate em quem? Nos inimigos, ok? Então, aqui a gente criou aqui, ó, eu sou um laser, e bato nos inimigos, ok? Ok? Legal. Aqui na malha agora a gente vem no material aqui, ó, e vamos colocar aqui um novo standard material, né? Um material padrãozinho. Vamos botar uma corzinha aqui no albedo, vou deixar ele amarelinho, ok? E aí para ele ficar com cara de laser aqui, ó, no shading, a gente põe aqui, ó, unshaded, aí ele fica meio que, ele não, não faz isso, ele não recebe sombra, ele fica só chapadão, fica parecendo um sprite, por mais que eu veja de qualquer ângulo, ele fica parecendo um chapado, tá vendo? Isso é legal para fazer tiros de energia, né? Ok, primeira etapa. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, o laser ele vai se movimentar para cima, então a gente tem que colocar um script nele. Então eu vou vir aqui, vamos salvar aqui na pasta scripts, laser, abrir e criar. Aí nós vamos aqui no process simplesmente colocar aqui, ó, translate, ok? Vector 3, vector 3, né? Em x nada, em y1, em z nada. Então a gente está dizendo aqui, quero vir para cima, ok? A gente vai criar aqui, ó, a velocidade, vamos colocar 10 metros por segundo. Então a gente põe aqui, ó, vezes vel, então ele vai fazer uma multiplicação aqui, escalar, ele vai jogar em cima aqui do 1, aqui, isso aqui vai virar um 10, vezes delta, porque a gente tem que fazer isso por segundo, né? Então sempre quando eu multiplico isso aqui significa 10 vezes por segundo. Só que aqui, ó, portanto, até acontecer isso aqui é legal. Viu que eu declarei vel aqui com maiúsculo? Então aqui também tem que ser maiúsculo, tá? Esses detalhezinhos a gente tem que prestar sempre atenção. Muito bom. Então agora o laser ele já tem o comportamento, ó, quando eu disparo ele vai para cima, ok? Agora a gente vai vir aqui no carro. A gente faz o seguinte, eu preciso saber se uma coisa, um macete muito legal, que eu quero que o laser saia bem daqui, ó, né? Do nosso canhãozinho laser aqui, ó. Então eu vou adicionar aqui, ó, o marker 3D. O marker 3D é simplesmente um marcador para uma posição, ó. Eu vou apertar 1 aqui para ver de lado, ó, e vou colocar mais ou menos onde eu quero que o laser saia. Ó, tá vendo? Então esse é um ponto aqui. Aí a gente pode chamar isso aqui de canhão laser, tá? Então é o ponto no espaço aqui que eu quero que o canhão saia. Isso aqui é super importante. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu preciso também de um botão para disparar, né? Então a gente vai vir aqui nas configurações de projeto, mapa de entrada e vou criar uma aqui, ó, chamada tiro, tá? Eu vou chamar de tiro porque o mesmo botão serve tanto para laser quanto para míssil, tá? É um botão único. Então eu vou aqui adicionar. E aí eu vou colocar o quê? Que eu vou pressionar CTRL. Vocês podem botar o botão que vocês quiserem. Eu clico aqui CTRL, eu clico aqui, né? Perto CTRL e OK. Eu posso colocar também, por exemplo, aqui nos botões de Joypad, o A, né? O botãozinho aqui, ó, Xbox A, ou a cruz do Playstation, o B do Nintendo. Fizicamente, os botões ficam no mesmo lugar. Então eu dou um duplo clique aqui, OK. E agora tanto o botão do Joystick quanto o controle funcionam. Tá? Então agora a gente tem uma ação chamada tiro. Eu vou vir aqui no carro e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, ó. Se input.isActionDespressed. Ele já vem até lá em cima, lá por quê? Porque é uma própria nossa, né? E também porque tá em ordem alfabética. Tiro, OK? Vou colocar aqui dispara. E vou chamar essa função. Olha só, vamos criar agora uma função. Funk dispara, OK? E aqui a gente vai fazer... Vou tirar aqui, vou colocar aqui só pra subir com erro por enquanto. Então cada vez que eu apertar o botão tiro, ele vai chamar essa função dispara. Temos que criar uma... Packed scene, né? Uma cena empacotada. Então vamos aqui, ó. Const. Prelaser. Igual. Preloads. E a gente vem e puxa o laser aqui pra dentro, ó. Então aqui, ó. Agora esse cara aqui vai ser uma Packed scene. Uma cena empacotada aqui dentro, já em meio... Desse cara. Isso acelera bastante carregar objetos, OK? Porque ele já vem pré-compilado aqui, ó. Aí eu vou vir aqui agora. E vou colocar assim, ó. VarL. Eu vou pode chamar de laser se quiser também. Igual esse cara aqui, ponto. Instanced. Então o que que a gente fez aqui, ó. A gente criou uma nova instância e jogou dentro da variável laser. Mais ou menos como a gente faz com o chão. Então esse instanced aqui usa muito durante desenvolvimento de jogo, OK? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara, né? E vou colocar ali no nosso parent. Se a gente olhar aqui no jogo, o carro tá aqui. O nosso parent é esse cara aqui, ó. Tá vendo, ó. Então eu quero aqui colocar aqui dentro. Eu vou vir aqui, ó. Get parent. E vou colocar ele aqui dentro do nosso pai, né? Parent é pai. E vou colocar ali na posição lá do laser lá. Então laser, do canhão laser, né? Então eu digo que a posição global do laser é exatamente igual à posição global do canhão. Ok? Vamos ver como que ficou agora. Se eu apertar o CTRL. Olha lá. Agora ele faz o disparo de laser, ó. A gente pode deixar isso um pouquinho mais rápido. E a câmera tá um pouco torta. Ficou ruim. Vamos no laser aqui. Vamos colocar 20 metros por segundo. Ficou mais legal agora, né? Só que a câmera aqui, ó. Eu acho que ela tá um pouquinho torta. Olhando para baixo, né? Vou apertar câmera. Vou botar o mouse aqui dentro e apertar F. Aí ela centraliza na câmera. Tá muito torto, tá vendo? Vamos deixar ela mais reta aqui. Até um pouquinho para baixo. E vamos subir ela aqui, ó. Vamos ver como que ficou aqui, ó. Ficou legal. Tá vendo, ó? Mas repara o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, olha que interessante. Ele tá soltando sombras, tá vendo? Ó, fica esquisito, ó. Tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou dizer para ele não fazer sombras. Então eu vou ver aqui. É no laser, malha, geometry. Aqui, ó. Cast shadow off. Agora ele não faz mais sombras, ó. Agora quando eu aperto aqui, ó. Ele não tá mais fazendo sombras, faz mais sentido. Pra deixar mais legal ainda. É de child. Vamos adicionar uma lâmpada incandescente. Ok. Vamos deixar ela um pouquinho mais forte. E vamos deixar ela amarelada. Porque é a cor do laser. Ok? Agora quando eu disparar, ó. Ela dá um brilhinho no carro. Nela e no chão, ó. Certo? Muito bom. Agora pra finalizar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai limitar. Agora vocês vão ver que é uma extremamente simples, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Tem que destruir o laser. Vamos adicionar o nosso Vozni. Que a gente já tá acostumado aqui, ó. Né? Que então ele avisa, vai avisar pra gente quando o laser sair da tela. Eu venho aqui. No. Screen is executed. Aqui no próprio laser. E eu vou colocar aqui, ó. Kiri free. Então quando o laser sair, ele se autodestrói. Super simples, ó. Com um... Quase não tem programação. Só tem uma linha de programação. Pra fazer ele se autodestrói quando sair da tela. Ok? Outra coisa. Eu vou vir aqui. E vou vir aqui, ó. Grupos. E aí eu vou adicionar pro grupo chamado lasers. Então agora existe um grupo chamado lasers. E toda vez que um objeto desse é criado, ele faz parte desse grupo aqui, ó. Eu vou clicar aqui pra copiar o nome do grupo. Ok? Salvando. Agora a gente vai vir no carro. E aqui quando ele for disparar, eu vou só fazer um teste, ó. Se get tree. Get nodes in group. Qual grupo que a gente quer? Aquele que a gente copiou. Lasers. Size for menor que 3. Aí eu disse o seguinte, ó. Se o total de objetos que está no grupo lasers for menor que 3, aí eu disparo. Como o objeto morre e sai da tela, automaticamente ele sai do grupo. E isso diminui a contagem. Agora eu só consigo dar 3 tiros de cada vez, ó. Ó, que legal. Super simples, ó. Tá vendo? Ok, pessoal? Super tranquilo, ó. Divertido de fazer. Não tem segredo e quase não houve programação. Né? A gente configurou tudo certinho e agora o jogo está avançando um pouco mais aqui, ó. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Comenta aí, ok? Pra mim saber o que vocês estão achando dos vídeos. Se vocês tiverem ideias, pode colocar sugestão, coisas pra fazer no jogo. No próximo vídeo a gente vai fazer os... Os mísseis. E eu pretendo depois já começar a fazer coisas destrutivas. Como inimigos, pedras e etc. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.